E aqui começou, Made in Brasil vs Furious Gaming é um confronto MD1 pela CBCS, é confronto aí ó, valendo pontos de RMR, o Made in Brasil vem de LSHC, Zit, Tielo, e ele botalha, Brasil, e a Furious Gaming vem de Nacho, Golden, Owensinho, Abyss e Choney Boy, o Levels 21 aí rolando na tela, né? Choney Boy, eu falo em Argentina, exatamente, velho, um salve pro Pepa, o Leandro e o Uri, o Guilherme, um salve pra todo mundo que tá chegando, as apostas estão abertas, o Tigrão, eu acredito que aí a qualquer momento ele esteja estourando por aí, velho, eu tô no mesmo canal já que ele no TS, acredito que ele, né, ficou na dúvida aí se hoje ia ter, se ia atrasar, se ia ser no horário, se fosse no horário, se ia ser direitinho, se ia sair, se a internet do Brasil ia tá bom, se a internet de São Paulo ia tá legal, então, acredito que logo mais aí as coisas devem estar acontecendo, né? E saiu também o novo Pet de Valorante, né? Então, um salve pro Rossini, todo mundo que tá chegando, um caloroso e generoso salve, né? Estamos aí, jogo pegado, a B é deles, C4 plantada, olha, que isso, velho? Bolts, ainda tem, ó, o Bolts colou, é o Bolts e o SHZ, é, o SHZ com 6 de HP, eu tô, eu tô entendendo um pouco da HUD ali, ó, tá defusando, e aí, botalha, no coverzinho? Salve, galera, de boa, sou aquele que está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça. Não esqueça de utilizar os três códigos da descrição e aproveitar o site completo. Muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem. Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender, se caso queira. Tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo o prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens. Sou Maquês, primeiro link na descrição. A qualidade, a qualidade tá normal, velho, o problema é a Blast, velho, o problema, o problema não é a CBCS, o problema não é a SL, o problema não é a DreamHack, o problema não é, o problema pode ser esse bom bebê do MIBR, mas o problema é a Blast, velho, a Blast, ela machuca todos os outros campeonatos, depois que você vê a Blast, velho, a qualidade das imagens, não sei porquê. Olha o Cielo, 1x1. E aí ele leu, hein, e aí ele falou, ó, 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 tá aí, ó, humilhado. É isso, SHZ e Boltalha chegam junto, dois. Opa, olha a gaezinha dele, olha a gaezinha dele. Nem tirou muito dano, os guerreiros do Eco indo pra cima, né, joga a GCzinha, tem as medalhas Gamers Club acontecendo. O Cameraman não pegou a kill, mas o Nacho já levou o Boltalha. Cai também o Yel, o Cielo, ó, tá fingindo aí, ó, agindo naturalmente, pode vir a pegar alguém de lado. Ó, nossa, nossa, aí, ó, o Golden Overpass é um mapa perigoso, um mapa aí, ó, que argentino gosta e gosta muito. A gente viu o time da 9z, o que que jogou contra Vitality na Overpass, Então, às vezes, você se deixou ser levado aí pela, né, como é que estamos? Estamos bem, velho, tem umas imagens aí pra nós? Tem, tem. Se fosse o mesmo link de ontem, eu pego aqui. Nossa, não é, mas eu tô pegando. Fala aí que ia chegar lá. Peguei um pouquinho atrasado, tá vendo novos mapas de Valorantes ali, velho, botaram mapa de C. Falta lá, sobra aqui, né. Não é? Manja? Tipo assim, o que sobra em infraestrutura, o que sobra muitas vezes em, né, em saneamento. Em IDH. Em IDH, né, o Simple vazou? Eu não vi, o Simple, ninguém vazou, ninguém vazou, ninguém vazou. Saneamento básico. É, ninguém vazou, porque se o Simple tivesse vazado, vazado, hoje não ia estar esse desespero falando, nossa, olha lá o device, o device, tá ligado? Pô, mas tipo assim, sabe que não rolou em nenhum jornalista, a HLTV não soltou antes. O não vazar, que a gente tá falando, é um site da notícia antes do anúncio, não é? Tipo... Pô, o que acontece é, o procedimento padrão seria ali, por exemplo, sair rumores, né, device, e-mail, nip, tipo no HLTV.org. Exatamente, exatamente. E não rolou isso assim, velho. Vazar a saída, a saída, mas a saída, vazar a saída, no mundo moderno que a gente vive hoje, vazar a saída é quase nem vazar nada, velho. Hoje em dia... Tem muitas coisas que tinha que passar limpo aqui, mas posso só fazer uma observação rápida? Claro. Lei número 1 do CS, você nunca joga overpass contra o argentino, velho. Eu falei que é overpass, mapa argentino. Porque senão você vira e fala, ô, Mike Tyson, seu merda. Exatamente, você não pode, você não pode, você não pode. Agora, se o Mike Tyson fizesse live na Twitch, alguém no chat falaria isso pra ele. Com certeza. Tá ligado? Mas aí dentro do que você tava falando, Gal, uma parada realmente é true, porque você tava num rolê de jogar contra a nata da nata da pronetagem. Sim. E ainda digo mais, quer saber qual é a grande real? O VSEB devia jogar melhor nessa época, porque a mãozinha tava mais novinha ainda. Sim, sim. Quando você tem 14 anos e você tá jogando CS na internet, meu amigo, sai da frente. Eu posso ir além? Eu posso ir além? Eu percebi, eu percebi. E até hoje eu falo de brincadeira, mas não é brincadeira. O que é isso, Gal? Você que é um cara super antenado, meu. Cara, o chat ia falar pro Mike Tyson que ele só era campeão porque ele lutava contra pedreiro e leiteiro. Provavelmente. O Logan Paul é moleque que até, ele faz podcast, YouTube e tal, e ele tá entrando umas lutas de boxe. Ele já ganhou umas lutas de boxe e um cara que era lutador do UFC, mano. Olha aí. Opa, é 3x1. E dá, hein? O Johnny Boy puxou a P250, é espotado. Espotado. Beleza. Beleza, era 4x1, eu não vi o Chelo. Você trouxe o BBR nesse round, legal. Porra, que beleza. Só de você perceber que era eco do BBR, tava 5x4 pro furo e você trouxe os caras de volta. 5x5, tamo no jogo. No queixo, eu não abri de porta e eu abro muitas portas. Uma cotovelada na nuca. Ah, então, agora você já tá aumentando a barra. Então, uma cotovelada na crocodilagem, então. Cotovelada na nuca. Então. Ah, eu deito, Mike Tyson. Uma cotovelada na nuca eu deito. Eu deito. Cara, eu tenho minhas dúvidas. Eu arrebento, Mike Tyson. Você acha que se você der uma cotovelada num leão, vai dar bom pra tu na crocodilagem? Mas aí eu não sei como é que é, tipo assim, o corpo do leão, tá ligado? Mas, tipo assim, o corpo do humano eu sei que tem o teu ponto fraco, tá ligado? Ué, vai deficiar direto, calma. Beleza. Ó, 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 ó. Rufus, na moda. Um filme de um humorista americano. Deixa eu achar aqui. Oi, Gal. Pera aí. Traz esse pistol pra gente. Eu vou pegar o nome do documentário. Um lutador de boxe a lutar. E olha o bolto de bison. Olha o bolto de bison. É aniversário do Lindinho. É aniversário do Lindinho. Olha aí, homenagem. Ó, que homenagem bonita. Que homenagem bonita. Que homenagem bonita. Eu peguei, eu peguei a referência. Que homenagem bonita, velho. Eu peguei a referência. Então, Michel. E tem mais. Tem mais? Tem mais. Johnny Boy vai rodar. Rodou. Rodou. Tá rodado. Esse aí não vai morrer, não. Tá, e aí? Pera aí. Eu peguei a referência. Que homenagem bonita. 12 a 5. Precoce? Precoce. E nessa, você se auto-entregou que o troféu é da instituição. O que é uma coisa bonita. Você ganhou esse round, Galo. É. Voltaremos mais tarde. Voltaremos, é, velho. Você ganhou esse round. É, pois é. Você ganhou esse round. É duro, velho. É duro. É duro. Um negócio falando que é dinheirinho falso. Pô, caralho, Galo. Pensa nisso. Não é? O CS 1.6, você sempre foi o capitão do G3X, né? Aham. O CS Go, eu, o marido, o tempo eu fui o capitão do G3X, mano. Sim. Eu não sou uma espécie de guardião da instituição também, não? Não. Mas é. Caralho, desmerecendo o trampo, hein, mano? Não, não, não. Estuei sangue por você, seu lugar. Não, 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 não. Mas aí é que tá. Não, mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Não, Michel. Não pode ser assim. Não é. Não, não, não. Dediquei minha vida pela tua instituição, mano. Não, não, não. Mano, Michel. Michel, Michel. É diferente, velho. Por quê? Porque o Michel dedicou a vida, mas tinha salário. Às vezes era... Você paga com o minópolis. Você vê a situação... Eu vou pagar aluguel pra ele morre. Ué, mas essa M9 foi o meu M9 que o Fênix me deu e acabei pagando sendo aceitou, mas o KN aceitou. O KNG aceitou. Eu passei pra ele como parte do salário, tá vendo? Eu aceitou mesmo. Eu lembro dela no IV dele, velho. Então, velho. Velho. Tempos difíceis, velho. Depois, dentro do rolê todo, com a grana, né, que eu falo do Flow e tal, não sei o lá que eu vendi a Max, a única coisa que eu consegui usar o dinheiro lá da venda, da minha parte lá, foi pra quitar as coisas do G3X, velho. Pelo menos eu quitei antes de me tomarem, velho. A dureza, né, velho? Isso é truco. Eu lembro dessa época da sua quitação, que foi a época pré-stream, mano. Não, exatamente, velho. Foi a época... E foi a época da redenção, né, mano? Nossa, velho. Acabou aqui, velho. 15 a 5 e acabou. Olha isso. Mano, esse jogo não apareceu. Ai, o Furio sentiu demais aquele round aí, mano. Cara... Sentiu muito, mano. E aí eu digo pra você, Michel, antes de acabar, olha que bela camiseta com ads do time da Furios. Um time patrocinado, não é? Parece pilotos de Fórmula 1, velho. Você viu quantos ads... O problema é que às vezes é muito ad e pouca exposição. Porque sabe qual é o rolê do ad? Quanto mais ad você tem, mais um come a brisa do outro. Já percebeu isso? Tipo o uniforme de... Macacão de pilotos de Fórmula 1, pra mim não tem ad nenhum ali. Porque é muito ad. Não é? 16 a 5. Vocês não têm essa pira? Eu tenho. É tanta coisa que eu não sei pra onde eu olho. Que parece que é uma estampa de todos. E acabou. Acabou.